Salve, salve, devoto no oferecimento de Aquabit, o maior parque aquático de Minas Gerais está à sua disposição. Vamos pedir a sua cota Diamante Premium para você poder usufruir sempre do Aquabit. Durante sete vezes ao ano, na cota Diamante Premium, você vai poder frequentar os chalés do Aquabit, ou seja, acordar e dormir por lá. O link está na descrição, sabe quem é sócio? Ronaldinho Gaúcho. Papum, está precisando de crédito? Então vai, papum, meu irmão, é fácil demais. É assim, você vai simplesmente passar seu cartão de crédito na nossa maquininha e na hora a gente faz o Pix para você. De absoluta confiança, afinal de contas é o meu irmão Daniel que opera. E detalhe importantíssimo também, é muito mais barato que esses empréstimos tradicionais do banco. Faça o orçamento agora na Papum. Gol Case, capinha personalizada para o seu celular, não tem outro lugar. É na Gol Case. Utilizando o meu cupom GOALVNEGRO, você tem frete grátis, desconto na compra e comprando duas, você leva mais duas capinhas grátis. Gente, você vai poder personalizar do jeito que você quiser. O link encontra-se na descrição. Quer capinha de alto nível, qualidade e personalizada por você na Gol Case? Bom, vamos para as notícias da tarde. Caetano falou sobre as vendas de atletas. Como que o Atlético define preço e tudo? Ele foi questionado, um questionamento justo, e ele respondeu o seguinte. Sempre dizemos que o melhor preço é a proposta que se tem. Adoraria vender por um preço acima do mercado. A gente tenta melhor negociação, mas quem estabelece o preço é quem compra. Como vendemos às vezes, temos expectativas mais altas. Às vezes, nem tanto. Do mesmo modo que nos surpreende preços abaixo do que esperamos, às vezes vem preços superiores. E o mercado que determina. Como qualquer aquisição. Temos nossas metas na SAF e vamos tentar cumprir como foi feito até hoje. Cumprimos rigorosamente a meta desse ano e assim será. E aí, vou colocar as vendas desse ano. Rafael, 5 milhões ao São Paulo. Vitor Mendes, emprestado ao Fluminense por 600 mil. Guga, vendido ao Fluminense, 7 milhões e 300. Keno, vendido ao Fluminense, 5 milhões e 600. Nátio, vendido ao River por 16 milhões. Jair, vendido ao Vasco por 13. Mikael, vendido por 2 milhões ao Roche Dínamo, dos Estados Unidos. Paulo Henrique, emprestado ao Vasco por 500 mil. Kaleb, vendido ao Fortaleza por 6 milhões. Ademir, vendido ao Bahia por 13. Sacha, vendido ao Red Bull por 2 milhões e meio. Natan, vendido ao Pumas por 19 milhões. Allan, vendido ao Flamengo por 42 milhões. A meta era 100. O Atlético chegou em 133 milhões. Perguntado se chegou proposta. Não chegou nada, nem poderia chegar ainda. Sei que vocês estão muitas vezes ansiosos. É normal o trabalho de vocês. Mas 2023 não acabou. Muito pelo contrário. Todas as vezes, campeonatos, muito, muito acirrado. Tanto acima quanto embaixo. Nosso foco está aí. Não chegou nem sondagem. Sondagem chegou sim, chegou muitas. Mas proposta, eu já estou falando para vocês, realmente não chegou. Bom, essa questão que o Caetano fala de proposta, muitas vezes é porque, gente, também, quando você está de Pires na mão e outro clube, sabe, ele vem aqui buscando o preço que ele acha que é bom. Então, muitas vezes, nós ficamos presos e vendemos barato, não porque queríamos vender barato, e sim porque não temos dinheiro para conseguir suprir essa proposta, para poder segurar naquele momento, porque não temos dinheiro em caixa. Vamos ver se com a SAF isso muda, né? Bom, vamos falar agora de Bruno Mendes. Afinal de contas, notícia interessante. Eu tinha saído lá nos jornais paulistas, e eu já trago para vocês, que o Corinthians subiu da proposta que o Bruno Mendes ia ficar por lá. Mas parece que houve uma reviravolta, saca só. As negociações entre Timão e os representantes do atleta não avançavam, e que o Corinthians já havia jogado a toalha. Agora, é oficial, conversei antes de gravar esse vídeo com duas pessoas diferentes do Corinthians. Ambas asseguraram que o Bruno Mendes segue sem topar uma prorrogação no contrato. O vínculo se encerra em 31 de dezembro e ele já pode, inclusive, assinar um pré-contrato com qualquer outro clube do Brasil ou do exterior desde a metade do ano. O Corinthians não tem informação sobre esse pré-contrato, mas desistiu de manter o jogador porque percebeu que o Bruno Mendes não quer ficar. Houve até uma troca de empresários recentemente. O Corinthians se reuniu com esses novos empresários e, de novo, não houve acordo. Só pra lembrar, o Bruno Mendes havia sido contratado do futebol uruguaio por R$ 22 milhões, enorme prejuízo pra um atleta que nem conseguiu jogar tanto como zagueiro, mas foi útil também como lateral direito, muitas vezes deixando o Wagner no banco de reservas. Pra onde vai o Bruno Mendes? As duas maiores possibilidades no Brasil são Flamengo Internacional. No Rio de Janeiro há otimismo em relação a um acordo com o Flamengo. Esse acordo de bastante tempo. Cheguei a contar pra vocês que não há um pré-contrato assinado, mas o Bruno Mendes assinou por um acordo verbal com o Flyer e não gostaria de assinar esse pré-contrato pra não criar uma situação ainda mais chata no Corinthians. Vai fazer falta o Bruno Mendes? Bom, vamos continuar aqui e vamos continuar falando da questão do Bruno Mendes. O atleta tá interessado. Se o atleta negocia com o jogador há bastante tempo, mas é uma negociação difícil. Quem entrou forte que o Nicola não deve ter visto é o CSKA Moscou. Isso vem lá da Rússia, não vem só daqui. E o Atlético tem aqui o Bruno Fux. Então isso pode ser uma informação, né? Mas o Atlético, informação que é o Bruno Fuxicano, Bruno Mendes lá. Agora, fato é que o Atlético tá na parada, sim. E essa é uma notícia muito boa. Vamos esperar e ver, porque é o tipo de zagueiro que o Atlético quer. Que consegue jogar numa lateral direito. Aí ele não jogou tanto no Corinthians, mas muito por conta de uma pressão pra tentar renovar o contrato com ele, tá? Foi muita pressão sobre isso. Então, assim, realmente a situação não é simplória como tentam colocar. Agora, o Nicola trouxe uma informação que ontem foi o seguinte. O Tiago Fernandes disse, né? Eu até falei com vocês aqui que o Atlético está travado na negociação com o Muniz. Que, vamos falar sobre isso, né? Esqueci de colocar aqui a minutagem. Bom, vamos lá. Fuller aumenta a proposta. Como é que foi isso? Como é que é? Ontem o Tiago Fernandes trouxe essa informação. Eu contei pra vocês no meu vídeo de ontem de tarde que, pra mim, a coisa que tinha ficado era boa. Por quê? Porque o Pedro tem... O Fuller quer contratar o Pedro. É mais um brasileiro. E isso deixaria aí dois brasileiros que estão lá a ser negociado. O Palmeiras tem interesse em um e o Galo tem interesse no outro. O Tiago Fernandes trouxe a informação ontem, a gente até publicou no Twitter do canal Vinegro, que o Fuller aumentou a proposta, o valor pro Atlético. Eu achei bem esquisito porque é um jogador que tá encostado do encostado. O jogador não ouve qualquer tipo de valorização. O jogador tá mal lá. Falaram até assim, ah, ele vem jogando de titular. Mentiram. Mentiram. Confundiram, na verdade. Mentiram não, né? Que é pesado. Confundiram. Porque, na verdade, o que tá acontecendo é que ele jogou aquela Copa da Inglaterra, que joga a reserva dos reservas. Então, saca só a informação do Nicola. Aqui, Rodrigo Muniz, alvo do Galo há bastante tempo. Muita gente publicando que o Fulham aumentou o preço pra vender o Rodrigo Muniz. Não é verdade. Os 8 milhões de euros pedidos por 100% dos direitos econômicos equivalem à mesma pedida na metade do ano. O grande problema é que o Galo não chegou a mais do que 3 milhões e meio de euros por 50% dos direitos. E é isso que eu contei pra vocês no vídeo da tarde. Quem assistiu meu vídeo da tarde ontem lembra? Eu falei, gente, o valor não aumentou. O que tá acontecendo nesse momento é que o Atlético quer manter os 50% e parcelado em 3 anos. O Fulham quer a vista. Só que o seguinte, o Fulham vai acabar cedendo porque ele não vai conseguir fazer outro contrato. Ninguém tem interesse num jogador na Europa. Eles tentaram passar o jogador pra outro time europeu e ninguém quis naquele momento. Eu acho até estranho o atleta tão focado nesse jogador assim. Eu não acho que ele seja isso tudo, não. Eu acho que, inclusive, ele não tem nem as mesmas características do Paulinho. Mas quem sabe eu que tô errado e o Galo tá certo torcer pra isso. No oferecimento de esportes da sorte, afinal de contas, é que é muito mais do que bete. E o link está na descrição. Vamos falar de amanhã jogos, né? Galo versus Grêmio. Nós vamos de Galo. Botafogo e Santos. Vamos de Botafogo. O Internacional e Bragantino. Vamos de empate. Fortaleza e Palmeiras. O ideal pra gente seria um empate. São Paulo e Cuiabá. Pra nós a vitória do São Paulo é interessante. Pro São Paulo ficar tranquilo no campeonato e vir aqui nem querendo jogar. E América e Flamengo. Um milagre americano de um empate já estaria ótimo pra gente. Amanhã esportes da sorte. Conta com você. Com um real você já brinca. Cadastro gratuito. Não precisa pôr cartão de crédito nem nada. Você faz do Pix a transferência. Rapidácio e detalhe importante. Com 40 centavos você brinca nos joguinhos online. Não perde tempo. Vem comigo e vem de esportes da sorte. Aqui é muito mais do que bete. Bom, vamos falar agora sobre Pavon. Pavon pode sair do galo. O que está acontecendo nesse momento? Senhoras e senhores. Fui por checar essa informação que chegou a mim. Que se o Pavon poderia ser negociado com o Atlético. O Atlético sim. Negociaria o Pavon. Mas por um valor bem alto. O Pavon veio de graça ao Atlético. O Atlético paga luvas pra ele. Que tem embutida no salário. E na hora que vem de parar as luvas. Não tem que continuar pagando. Esse é o acordo. E o Pavon interessa algum time? Não. Olha que interessante. O Atlético não recebeu nenhuma sondagem sobre o Pavon. Mas uma pessoa me disse. Claro que chegando a uma boa proposta a gente vende. Mas não é como outro... Olha que importante essa frase, hein? Não é como outros jogadores o Atlético tem interesse em negociar. O Pavon é um jogador que nós não temos interesse de negociar. A gente acredita no potencial. Acredita no jogador. E sabe que ele pode mais. Na minha opinião o Pavon é um ótimo substituto do Paulinho. Ele joga na mesma função. Se deixar o Pavon só lá na frente. Em vez dele ficar assistente de lateral. Ele vai jogar bola demais. Que tem muita qualidade. Jogou na seleção argentina. Jogou do lado do Messi. Ele tem uma qualidade que o Ibrahimovic. Que é um dos maiores craques dessa última geração que teve. Falava que ele, Pavon, é muito bom. E é bom mesmo. O problema do Pavon. Cabeça muito desregulada. Se focar no futebol, destrói. Pavon é lenda. É muito bom jogador. Bom, dito isso, vamos passar para a última notícia agora. Para falar da humilhação que o Galo impôs ao Cruzeiro. E é a humilhação, sim, senhor. Mostrando mais uma vez quem é a maior torcida do estado. E olha que iconográfico, né? Gigantesco isso daqui. Está lá no Twitter, tá? E, cara, aí quando o Flamengo pede mais dinheiro também, a gente não consegue discutir com os caras. O Google é a maior ferramenta de busca do mundo. E do Brasil também. E, cara, é impressionante como realmente o Flamengo domina, né? Em todos os estados, praticamente, domina. Mas quais estados não dominam? Olha, vou mostrar para vocês. Lá no Ceará, 32%. Aqui, meu irmão, é Galo. Minas Gerais, a busca é pelo Galão da Massa, né? Em São Paulo é pelo Corinthians e no Rio Grande do Sul Guilherme. Isso demonstra ir em Pernambuco para o esporte. Isso demonstra claramente a força que o Atlético tem no estado de Minas Gerais. Então, assim, a busca que foi feita aí, o Atlético é o time mais buscado. O Atlético sempre é o mais buscado. O Atlético é maior do que o Cruzeiro. E, cara, isso demonstra até em patrocínio. Não é admissível receber um valor igual ao do Cruzeiro em patrocínio. Se o patrocínio do Cruzeiro é 20 do Galo, tem que ser 25, irmão. É assim que funciona. Mais uma vez, provamos que o Cruzeiro é desse tamaninho. Deixem o like, se inscrevam, ativem o sininho de notificação. Nós estamos juntos e eu volto amanhã, seis da manhã, com mais conteúdo do Galo para você. Beijo enorme para você. E, ó, amanhã é esporte da sorte. Faz aquele combo maluco, rapaz. Com cinco reais, quem sabe dá, gente. Um grande abraço e fica com Deus. Um grande abraço e fica com Deus.